Música Força física, concentração ou estratégia? Derrubar ou somar pontos? Qual o segredo para dominar o adversário? Não adianta só eu ser forte se eu não consigo ser explosivo. Não adianta só eu ser explosivo se eu não sou forte. Então eu acho que é um conjunto de coisas que se unem com outros sentimentos, com coragem, com determinação, com você acreditar. Então eu acho que é um conjunto para tudo isso. Música A luta olímpica é um esporte de combate no qual os lutadores tentam derrubar ou dominar os adversários utilizando uma série de golpes. Os atletas precisam ter força e resistência. Música O esporte, que também é conhecido como wrestling, é disputado desde o ano 708 antes de Cristo. Ao lado da maratona, possui o posto de modalidade mais antiga da humanidade. Nos Jogos Olímpicos da Era Moderna, estreou em 1896 em Atenas, quando os combates não tinham tempo de duração. Música A luta olímpica atualmente é dividida em dois estilos, greco-romana e estilo livre. Essa divisão começou em 1920 e segue até hoje. A greco-romana é a luta mais antiga. A grande diferença é que nesse estilo, os atletas só podem utilizar tronco e braços para defender e atacar. Já no estilo livre, os lutadores podem usar as pernas e atacar o oponente abaixo da linha da cintura. Elas são dois rounds de três minutos, com intervalo de 30 segundos de descanso. Ali passa tudo focado na luta. Você vê frações de segundos para poder pensar em uma técnica, pensar em movimento, defender um golpe do oponente. Então ali vai passando um filmizinho muito rápido, no qual você tem que ter uma reação em questão de segundos. Caso nenhum dos adversários seja dominado de costas no solo, a decisão fica por conta dos juízes, que dão pontuações de acordo com os golpes de cada lutador. Tem várias formas de pontuar, né? Se você botar para fora do círculo, vale um ponto. Se você derrubar o adversário dentro do círculo com o peito para o chão, vale dois pontos. Se derrubar e as costas dele passarem para o chão, vale quatro pontos. Se jogar por cima da cabeça, vale cinco pontos. Os movimentos técnicos, às vezes, parecem bem violentos. Quem vê de começo assusta, porque chega a ver um lutador, já vê o lutador forte, tudo, a orelha machucada. Acontece de ficar inchado, porque acontece muito contato involuntário, mas acontece muito contato com o rosto. Então, quem vê de longe fala, meu Deus, essa luta é muito agressiva, mas não é. Essa luta, eu falo que ela é bonita de se ver. Então, é ali o corpo, é aquela coisa mais braçal mesmo. O homem aqui, o homem ali, e a gente vai saber quem é o melhor no momento. Apenas duas cores podem ser utilizadas para identificar os lutadores no embate, azul e vermelho. Os lutadores são separados por categorias de peso. Os combates acontecem em um tapete sintético de 12 por 12 metros, mas a área de combate tem 9 metros de diâmetro. Os lutadores não utilizam equipamentos de proteção. O que os protege é o código de conduta, mas sempre tem espaço para uma provocação. No caso da luta, acontece muito de você cruzar os dedos, né? Isso não pode. Mas quando você pega, o árbitro avisa. Mas quando você pega ali, você já torce um pouquinho os dedos. Aí, quando o árbitro vai ver, você tira a mão e entra uma técnica. Então, a gente fala com um pouquinho de malandragem ali, para poder desconcentrar o adversário, achar um movimento. E aí vai. Em Berlim 36, um lutador da Estônia se tornou o primeiro e único a conquistar o ouro em ambas modalidades da luta olímpica, estilo livre e greco-romana. Antes da década de 80, até tinham pessoas que faziam os dois. E nos países que são menos desenvolvidos, ainda tem. Mas onde tem resultado mesmo, é inviável. Porque o regulamento é diferente, a preparação física é diferente, as técnicas são diferentes. O treinamento é diferente? O treinamento é diferente. Eu sou um lutador de esporte. No caso da greco-romana, a gente só usa metade do corpo para poder lutar. Já eles precisam do corpo todo. Então, essa brincadeira sempre acontece. Só não vale brincar com as mulheres, pois nós estamos fora da modalidade greco-romana. Já no estilo livre, desde 2004, passamos a competir nas Olimpíadas. E foi em Atenas que a ucraniana Irine Merlene se tornou a primeira campeã feminina do esporte. Hoje você vê que não tem tanta diferença entre o homem e a mulher nesse esporte. Porque a mulher foi conquistando o seu espaço na luta olímpica também. Tanto que a gente tem grandes exemplos de mulheres que são tricampeãs olímpicas, várias vezes campeã mundial. Então você vê que a mulher também busca o seu espaço. E hoje eu vejo que somos iguais. Somos iguais aos homens. E a gente já devia ter entrado tanto tempo quanto eles, entendeu? E hoje talvez estaríamos muito melhores também. Não sei por que não existia a luta feminina nos Jogos Olímpicos, porque outros esportes de combate já tinham, como o judô, também já tinham participação feminina. Não veia nenhuma lógica que a luta olímpica ou o wrestling não tivesse também participação feminina nos Jogos Olímpicos. Nesse round da luta greco-romana contra o estilo livre, será que tem um vencedor? A greco-romana é uma luta que vem de muitos anos. A luta olímpica é a luta mais antiga que se tem registro no mundo. E é a única luta que tem em todos os Jogos Olímpicos. Então ela tem a cultura de ser masculina. Então depois, com o tempo, foi implantado o feminino no estilo livre. E quem sabe daqui a uns anos pode ser que implante. Eu acredito um pouco difícil ainda pela questão histórica que existe na greco-romana. Então a única coisa que impede é isso. Ah, eu acho que eles querem realmente trazer a gente para o esporte deles. Eles falam assim, olha, diga que ele é legal, diga o que vocês fariam. Só que a gente, né, se você for perguntar para qualquer menina, ninguém gostaria de fazer greco-romana. Entendeu? Até porque você ficar ali só usando metade do corpo, por que se eu tenho o corpo inteiro? Por que se eu posso usar com o meu corpo inteiro, entendeu? E aí 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 E aí